No dia mundial do doador de sangue, um impasse que dificulta quem quer ajudar a salvar vidas. É que aqui na região não tem ponto para coletar sangue. A gente vai voltar a falar ao vivo com a repórter Juliana Senne, ela quem tem as informações para a gente, porque infelizmente vai ano, vai mês, sai mês, entra mês e a gente está sempre dando essa notícia tão ruim de que a gente não tem aqui em Itajaí um ponto de coleta para fazer a doação de sangue, né Juliana? É Bruna, não faltam voluntários, né? Porque a gente lembra bem que Itajaí chegou até um ponto de coleta, não era todos os dias, fixo na Univale, mas sempre faltava senhas porque o número de pessoas que iriam doar era muito maior. Também tivemos uma época do ônibus do Emos que vinha e ficava em frente ao Hospital Marieta, também outras cidades da região e também sempre estava lotado, ou seja, não faltam doadores. Mas infelizmente aqui perto de Itajaí não tem esse privilégio de ter um hemocentro. Foi feito um corte de gastos aí do Emosc e a nossa região ficou sem esse ponto de coleta. O mais próximo realmente é na cidade de Blumenau, então muitas pessoas acabam não indo, não doando sangue por causa da distância. Por conta disso, um grupo de voluntários aqui da cidade criou uma rede solidária. Eles fazem o seguinte, eles entram em contato com o Emosc, agendam aí um dia para fazer a coleta de sangue e disponibilizam uma van para levar os grupos, cerca de 10 pessoas por grupo, para poder ir de van até Blumenau. Então eles disponibilizam esse transporte. Acontece da seguinte forma, a pessoa entra em contato com o WhatsApp desse grupo de voluntários e eles fazem todo esse agendamento. Às 7 horas da manhã do dia marcado, eles se encontram em frente à Igreja Católica do bairro São Vicente. 7h15 é o ponto de partida, o horário de partida. E o retorno é por volta das 10 horas da manhã. Quando chega lá não tem espera, porque já está tudo agendado, tudo certinho. Então é uma forma realmente de facilitar um pouco mais os doadores de poder fazer esse bem tão grande e tão necessário que é a doação de sangue. Se você está interessado em doar sangue, em participar aí, ir nesse transporte até Blumenau para doar, é só você anotar o WhatsApp desse grupo que é 9991-2869. A gente tem o número na tela para você anotar desse WhatsApp. Então fica um pouco mais fácil, né Bruna e Caleb? Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada Juliana pelas informações, reforçando que no fim das contas é tanta dificuldade que o Estado tem para poder dar suporte para esse serviço que é importantíssimo, que as pessoas estão se organizando e fazendo parte delas desse jeito. Para você ter uma ideia de como a coisa está se tornando complicada. Em uma época tinha um ônibus que vinha aqui, ficava aqui nos dois períodos para poder receber as pessoas que queriam doar, daí depois de um tempo parou com esse ônibus, aí continuava na Univale, daqui a pouco parou na Univale também, porque eles não estavam mais nem recebendo suporte aí do Emosc para poder fazer essa coleta, essa captação de sangue e aí infelizmente, se não for assim, se as pessoas não se organizarem para fazer a coisa acontecer de verdade, ela continua não acontecendo e aí segue, né? A vida segue. Um hospital aqui que a gente tem, por exemplo, onde a necessidade é altíssima de sangue, a gente já falou isso aqui no Balanço Geral diversas vezes, faz atendimento aí de todos os municípios da Anfri, não é pouca coisa, né? Hospital de alta complexidade e aí a gente sabe que precisa desse estoque de sangue. Então, enquanto não acontece algo por parte do Estado, a gente continua aí vendo as pessoas se organizarem. Parabéns para esse grupo que se organizou e que está fazendo isso acontecer, pelo menos sempre que possível.